Eu podia chamar-te, pátria minha Dar-te o mais lindo nome, português Podia dar-te um nome de rainha Que este amor é de Pedro Polirés Mas não há forma, não há verso, não há leito Para este fogo, amor, para este rio Como dizer um coração fora do peito Meu amor, transbordou eu sem navio Gostar de ti é um poema que não digo Que não há taça, amor, para este rio Não há guitarras, nem cantar de amigo Não há flor, não há flor de verde-pinho Não há barco, nem trigo, não há trevo Não há palavras para dizer esta canção Gostar de ti é um poema que não escrevo Que há um rio sem leito e eu sem coração Mas não há forma, não há verso, não há leito Para este fogo, amor, para este rio Como dizer um coração fora do peito Meu amor, transbordou eu sem navio Gostar de ti é um poema que não digo Que não há taça, amor, para este vinho Não há guitarras, nem cantar de amigo Não há flor, não há flor de verde-pinho Aplausos